Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 19 de setembro. Em 1941, nasce Mama Cass Elliot, The Mamas e The Papas. Em 1946, nasce John Colan, da Status Quo. Em 1963, nasce Jarvis Cooker, da Poop. Em 1970, Rolling Stones lança o álbum Get Here, Yeah, Yes Out. Em 1973, Graham Parsons, do Byrds, morre de overdose. Em 1986, Paul McCartney lança o álbum Press to Play. Em 1987, Pink Floyd lança o álbum A Momentary Lapse of Reason. E em 2006, guitarrista do Ice Dirt é acusado de estupro. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho